Se você quer ouvir mais sobre isso Fique aqui Então gente Seja bem-vindo de volta para a nossa nova série Sobre as diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil Hoje a gente está falando sobre 6 coisas Que eu não entendo sobre o Brasil E eu estou morando aqui desde 2006 Muito, muito tempo Eu acho que Talvez não todos, mas bastante gringos Vão ter as mesmas perguntas As mesmas dúvidas sobre o Brasil Quando eles vêm para cá Então Vamos falar sobre essas 6 coisas Porque eu acho que elas são interessantes Então, primeira coisa Uma coisa bem leve Bem simples Eu achei super interessante Porque os brasileiros sempre pegam um guardanapo E colocam a rodoura do sanduíche Quando eles estão comendo num shopping ou num restaurante Essa é... É interessante Eu não entendo isso Porque você não vai lavar suas mãos antes de comer Então, se você lavou suas mãos Porque você não pode pegar o sanduíche ou hambúrguer com suas mãos e comer Mas tem que enrolar a coisa com o guardanapo Tipo, gente Lava suas mãos Mas eu sei que aqui no sul do Brasil As pessoas são limpas Então Isso não faz sentido pra mim Uma coisa simples, mas Não faz sentido Ou você lava Ou você usa o guardanapo Mas não precisa os dois, né? Por favor, gente Segunda coisa Outra coisa simples Coisa da comida também Vocês comem pizza Com um garfo e faca Ah, ok A pizza é uma coisa Simples É uma coisa que você come Tipo, rápido, né? Então, se você está comendo rápido Você pega com a mão De novo Com mãos limpas E você come Mas aqui, não, não É tipo Não, vamos sentar E vamos cortar cada pedaço Tipo, a gente está comendo num restaurante de cinco estrelas Eu não entendo isso, né? Não tem problema com isso Mas É interessante Pra gente A gente vem aqui O americano come Pizza com mão E quando as pessoas Vêm pra nossa casa De pé de pizza Te falam Ó Você pode ter Garfo e faca Mas a gente come com mão Porque essa é a casa americana, né? Então Mas é uma coisa interessante Eu não entendo exatamente Por que precisa disso Mas, tá bom Terceira coisa Essa é uma coisa maior Eu não entendo como as pessoas Podem brigar E até Matar Por causa de futebol Pelo amor de Deus, gente Você vai brigar com alguém Por causa de um esporte? Um esporte Futebol Você tem uma bola Tentar chutar essa no gol E vai matar alguém? Vai bater em alguém Por causa disso? Ah, gente Vai ser feio Eu sei Nos últimos anos Tá melhorando Aqui no Brasil Tá tendo menos problema Mas alguns anos atrás O Brasil era Número um No mundo inteiro Em mortes Nos jogos de futebol Número um Parabéns Não Não é parabéns Isso é feio Então Eu não entendo isso Eu Levei a minha esposa Pra assistir O meu time Universidade de Oklahoma Sooners In Oklahoma Te foi pra ver Um jogo de futebol americano A minha esposa Tava grávida E ela tava meio ansiosa Eu falava Não, mas será? Será que eu vou? Não Você vai Com certeza Tá tudo seguro Mas será que alguém Não vai ficar bravo? Eu tô grávida Não, não Tranquilo Te foi lá Sentou Tinha famílias Ao redor da gente Todo mundo assistindo Torcendo Tudo na boa Pessoas começaram a conversar Com gente Ei, vocês não são aqui normalmente De onde vocês vêm? Ah, eu vim de Calafórnia Ah, é, legal E a minha esposa tava Nossa Todo mundo senta Eles pegam uma bebida Um hot dog Sei lá E eles comem E assistem o jogo Tá tudo seguro Tinha um gosto Do outro time Sim Essa é a nossa competição Mas não vai bater ninguém Por causa disso Esporte É pra diversão É Futebol É pra diversão Você quer que seu time ganha Tudo bem Eu também Não quero que meu time ganha Mas eu não vou brigar Especialmente Lutar E matar alguém Por causa de futebol Pelo amor de Deus Gente Eu não entendo isso Outra coisa Que é meu Conectado com isso Número 4 Número 4 Eu não entendo A falta De temor A falta de medo De matar alguém Aqui no Brasil Essa é uma coisa Super séria Porque se alguém Vem pra roubar vocês Eles vêm com arma Normalmente Ou talvez faca Normalmente arma Eles vêm e me dão tudo E se você reaja Eles vão matar você Cara O que é isso? Não tem nenhum respeito Pra vida? E o Brasil Tá Nossa Tá dominando A lista de países Que tem mais assassinatos Por ano É assustador Então Tem uma Uma falta De respeito Pra vida Aqui no Brasil Isso Não é normal Não é saudável Então É uma coisa que eu não entendo Como alguém pode simplesmente matar alguém Porque eles mexeram Eles reagiram Quando eles estavam assaltando Quando eles mostraram uma arma Não é normal Tipo Você tem que respeitar a vida Essa é uma coisa Nos Estados Unidos Se alguém vem pra roubar vocês Você conversa com eles Ok cara Calma 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 Olha aqui Eu tô pegando as coisas Calma E você tenta Conversar com o cara Pra ele relaxar Porque o cara não quer matar você Então Ele quer seu dinheiro Então Essa é uma diferença Enorme Que até hoje Eu não entendo Como alguém pode Tirar a vida De outra pessoa Que é totalmente inocente Que eles não conhecem Então Coisa complicada Número 5 A falta de respeito No trânsito Nossa Essa é uma coisa Que me irrita Mais que qualquer outra coisa A gente morou Um tempo no Nordeste A falta A falta de respeito Lá na BR É Péssima É horrível É Cada vez que eu entrei na BR Eu voltei estressado Nervoso Nossa Era horrível Porque tinha O limite Era Não lembro Era de 100 110 E as pessoas Estavam indo 150 Vum Super rápido Outro As pessoas Ficam com medo Então Eles vão 60 Na verdade Eu acho que O limite Era 80 Eu acho que Era 80 Ou 90 E as pessoas Estavam indo Super rápido E essas outras Pessoas Estavam indo 60 Então Só tem duas Pisas Ou você fica Atrás De alguém Que está Super Medroso E não vai Nem no limite Ou Outro Você risca Sua vida Com os carros Indo Bem em cima Do limite Gente Isso é horrível Tem pessoas Que cortam Na frente De você No trânsito Nem colocam O sinaleiro O sinal Para trocar pista Eles ficam Atrás De você Você está Indo Eu estou Indo O limite As pessoas Viam Atrás De você Bate Sai da frente Sai da frente Meu Deus Do céu Que falta De respeito Eu não entendo Isso Isso é uma coisa Que eu lembro Eu ouvi Um outro Gringo falando Eu não entendo Como as pessoas O brasileiro É tão simpático Tão amigável E tão hospitaleiro Vem para minha casa Depois entra no carro E vira um bicho E começa a ser agressivo Tipo O que acontece Para essa transformação Acontecer aqui Então Eu não entendo isso A gente tem que respeitar Umos aos outros Em todo sentido Mas especialmente No trânsito Bem importante E a sexta coisa Essa é uma coisa Que é totalmente Da cultura aqui É o jeitinho Brasileiro O jeitinho brasileiro Eu sei Que essa faz parte Da cultura Eu já ouvi Histórias De onde isso Veio A lei Do Gerson Para aproveitar Qualquer coisa Em qualquer momento Já ouvi isso Mas eu não entendo isso Porque O brasileiro Reclama muito Sobre o governo E é justo É justo Porque o governo Aqui Especialmente o governo federal Todos os níveis Está roubando Está roubando O nosso dinheiro Eu falo nosso Porque é meu dinheiro Também Não estou pagando Então Eles roubam Eles não dão As coisas Que eles deveriam dar Mas depois O brasileiro Reclama E faz Jeitinho Brasileiro E sempre Acha um jeitinho De tirar Vantagem De alguém Gente Isso é Hipocrisia Desculpa Hipocrisia Isso não Está certo Então A gente tem que Tomar cuidado A gente precisa Mudar isso Se a gente vai Reclamar De pessoas Sendo corruptas A gente não pode Ser corrupto E fazer Um jeitinho Isso não Está certo E essa é uma coisa Que infelizmente Está afetando A cultura Inteira Do país E você não veja Isso nos Estados Unidos Então Essa é uma coisa Que eu gosto Nos Estados Unidos Eles fazem as coisas Sempre tem corrupção Em algum nível Mas Não é a mesma coisa É uma coisa Eles fazem mais certinho E Essa evita Os problemas Com jeitinho Então Essa é uma coisa Que realmente A gente tem que pensar Sobre isso A gente tem que mudar Então Essas são Seis coisas Que eu Como gringo Não entendo Sobre o Brasil Eu não entendo Essas coisas Ok Então Gente Se você gostou Desse vídeo Pode curtir Lá embaixo Também Por favor Inscreve-se No nosso canal Vai ajudar A gente Bastante E Se você vai fazer Isso Toque no sino Porque quando você Toque no sino Você vai receber Todos os vídeos Quando eles lançam E essa vai ajudar Você a ver os vídeos Curtir os vídeos E a gente crescer Então Ajuda a gente Por favor Então gente Qualquer dúvida Escreve pra gente A gente quer ouvir De vocês E eu quero ajudar Vocês com qualquer coisa Especialmente Em inglês Então Até a próxima vez Aqui em The Ringle Corner Até mais Tchau 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 Tchau